Natal é dia de visitas chatas. Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. O imperador Constantino criou o Natal em 25 de dezembro. Neste dia era celebrada a grande festa solar em Roma. Esses romanos celebravam a chegada do inverno. Solstício de inverno. Eles cultuavam o Deus Sol, Natalis Invictis Solis. Por isto no Natal, é dia de bagunça. Dia de visitas de tios pingussos, tias fumantes e primos funqueiros. Vão embora visitas. Vão beber cachaça nas suas casas.